A Vida Venci montanhas, raios e moinhos Sem me abater Fui aprendendo a ser um destemido Vivendo além do que se pode ser E resistindo a mares tão bravios Querendo viver Assim eu fui em frente Sem me perder jamais E mesmo indo embora Ficava muito mais Você me ensinava A não querer fugir nem mais um dia E mesmo indo em frente Sem ter onde chegar Com tudo diferente no mesmo lugar Você me esperava E sempre estava assim como eu queria Cruzei três vezes o mesmo horizonte Não te perdi de vista nem aí Na volta que se acha o caminho Que tem que seguir A vida me deixou bem mais sincero E tu que me fizeste não mudar E mesmo olhando assim A vida diferente Não era tão difícil acreditar Assim eu fui em frente Sem me perder jamais E mesmo indo embora Ficava muito mais E mesmo indo embora Ficava muito mais Você me ensinava A não querer fugir nem mais um dia E mesmo indo em frente Sem ter onde chegar Com tudo diferente no mesmo lugar Você me esperava E sempre estava assim como eu queria Cruzei três vezes o mesmo horizonte Não te perdi de vista nem aí Na volta que se acha o caminho Que tem que seguir A vida me deixou bem mais sincero E tu que me fizeste não mudar E mesmo olhando assim A vida diferente Não era tão difícil acreditar E mesmo olhando assim A vida diferente Não era tão difícil acreditar Difícil acreditar Difícil acreditar Sobre o caminho que sim E mesmo olhando assim A vida diferente não é tão difícil E mesmo que eu me deixou de sentir A vida diferente não é tão difícil Ele até mesmo que se acha o caminho A vida diferente não é tão difícil Se acompanha a vida diferente não é muito